A nova política ambiental é positiva ou negativa para o Brasil? Eu só gostaria de saber qual que é a nova política. Existe uma lei, né? Existe uma lei que está em vigor, não foi modificada e tem que ser cumprida. A nova política ambiental do Executivo, talvez? Eu acho que deve ter sido esse o sentido da pergunta. O que eu devo dizer é o seguinte, o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, é um menino, eu digo menino, que eu conheço em São Paulo, extremamente dedicado, competente, mas eu acho que é mais uma questão de comunicação e de buscar no segmento da sociedade o apoiamento. Eu acho que, em determinado momento, ele se colocou com a armadura e dizendo eu tenho que partir para uma guerra. Então, eu acho que é muito mais a verbalização e a forma da verbalização. Eu já tive, adoro, repito, adoro, é meu amigo Ricardo Salles, mas ele já veio aqui no Senado, no Congresso, às vezes, numa resposta, numa pergunta mais picante feita no parlamentar, ele procura dar uma resposta muito mais dura do que foi, às vezes, o objetivo da pergunta. Isso, muitas vezes, é aquela estimulação, eu preciso parecer mais durão do que o meu chefe. Então, eu vejo nele, eu vejo no Weitraub, no ministro da Educação. Se a imprensa me perguntar uma coisa, eu preciso dar uma resposta aguda. Se um parlamentar me questionar, eu preciso, às vezes, ir para cima dele. E, às vezes, a gente tem que refluir um pouco. Então, cuidar de política ambiental já é muito difícil. No nosso país, fazer esse equilíbrio, que a Kátia disse, a lei já fez. Como legislação de meio ambiente, nós temos uma das mais aperfeiçoadas do mundo e não é de agora. Nós temos 66% da área total do Brasil preservada e não é de agora. E, também, as coisas não começaram a pegar fogo a partir do mandato do Bolsonaro. É mais uma questão de comunicação. Nós arrumamos uma encrenca com muitos segmentos no mundo, porque nós fomos a fóruns internacionais achando que íamos ser agredidos e já partimos para cima. Aí, alguns países cortaram investimentos que faziam em meio ambiente aqui. E acaba se criando uma confusão. A Kátia é uma lutadora pelo agronegócio. O agronegócio não é um opositor do meio ambiente. Dá para se conviver com as coisas. Harmonicamente, nós temos a maior área do planeta preservada. E nós temos aí um dos celeiros do mundo, de produção para o mundo, não só para os nossos 210 milhões de habitantes, no nosso país. E esse equilíbrio vai fazer a diferença. Então, sem arroubos para mais, sabendo que é uma grande dificuldade, sabendo que é um grande enfrentamento, mas todo mundo tem que refluir um pouquinho e se resignar nesse momento. Eu não precisava nem responder essa pergunta, porque você foi muito preciso na sua análise. Eu acho que foi uma ação reativa muito forte, esperando uma agressividade que não estava posta naquele momento. Porque o Brasil, hoje, está muito consolidado na opinião pública lá fora. O empenho que a gente fez no Brasil para usar as práticas devidas com relação ao aquecimento global, as emissões de CO2. O Brasil está bonito na fotografia. Nós não estamos feios. Então, não precisa se armar e esperar agressão de fora. O que não dá para fazer também é minimizar as fiscalizações. Nós temos que ser muito duros e incisivos com relação ao desmatamento ilegal. Isso nós não podemos admitir. Nenhuma palavra posta pode dar esta impressão à população ou a alguns produtores rurais do país. O que acontece? A bandeira do meio ambiente virou uma bandeira universal. É uma bandeira da humanidade, não é mais de direita e de esquerda, como tem gente no governo que fala. Isso é conversa de ambientalista. Pelo amor de Deus, quem não disser que as chuvas mudaram, que o clima mudou, que está muito mais aquecido, tem que ir para o interior do Brasil ver. Porque lá onde eu moro, as coisas mudaram muito. Vai para o centro de São Paulo, lá com as educações. Então, precisa entender, precisa absorver essas mudanças. Não queremos ser um país submisso. Não vem ninguém mandar em nós. Nós somos responsáveis o suficiente para isso. E, por fim, finalizo dizendo que, para os produtores rurais, que são os maiores responsáveis no combate ao desmatamento e às emissões de CO2, toda a tecnologia desenvolvida pela Embrapa e por várias outras academias do agronegócio, de agronomia, do agro, enfim, são técnicas que dão lucro para o produtor. Isso é incrível. Todas são boas para o meio ambiente e boas para o bolso. Porque elas aumentam a produtividade, faz a gente produzir mais e lucrar mais. Então, para nós, não temos problema nenhum. Nós queremos mais pesquisa, mais inovação, mais tecnologia.